Um homem da cidade de Minas Novas, no Vale do Jequitionha, foi preso por força de um mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado de Minas Gerais. Só que a prisão do investigado de 41 anos ocorreu hoje pela manhã em Barra Seca, Jaguaré, no estado do Espírito Santo. Contra ele existe uma acusação do crime de homicídio. Após os procedimentos, o homem foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.